O que é o Museu Vitor Meirelles? Bom, primeiro é assim como uma grande alegria que o Museu Vitor Meirelles comemora os 180 anos do aniversário de nascimento do artista. E para comemorar esta data, organizamos uma exposição com acervos de instituições públicas e de acervos particulares. E pensamos nessa exposição com obras também do Museu Vitor Meirelles e a partir de obras do professor de Vitor Meirelles, Minardi, de Vitor e de seus alunos. O Museu Vitor Meirelles foi um grande museu e eu ajudei a fazer o Sesc Centenário do Nascimento Vitor, lutei bastante, trabalhei no Rio de Janeiro para isso, trouxe telas de lá para cá. E quanto às doações, são quadros que eu comprei já pensando um dia doar para um museu. Eu acho que o lugar dessas telas são um museu, são duas telas, são dois quadros de Vitor Meirelles e outros quadros de alunos importantes seus. Então, eu já comprei isso pensando na doação, isso não ia ficar em casa. Então, eu já resolvi doar, e deixar em testamento é bobagem. Prefiro doar em vida e curtir a festa. Muito legal. Música Música Obrigado. Obrigado. Obrigado.